Os portugueses sabem que há uma alternativa séria e ambiciosa e conhecem o nosso sentido de responsabilidade, a nossa firmeza, o nosso compromisso com a verdade, com a ética e com a urbanidade. A legitimidade do Partido Socialista ruiu dentro de si próprio. É a terceira vez em 22 anos que as mesmas pessoas, as mesmas políticas e o mesmo padrão de governo trazem um pântano à democracia portuguesa. Quero dizer aos portugueses que está na hora de penalizar e responsabilizar, sem apelo nem agravo, a reincidência de uma organização partidária que dá mostras de muito facilmente ceder a esquemas de compadrio político, de vertigens de poder hegemónico, de orientações de política que geram sempre empobrecimento e pobreza. Há um ano e nove meses houve um ato eleitoral, o Partido Socialista venceu esse ato eleitoral, os portugueses conferiram-lhe todas as condições para governar e o resultado da confiança que o Partido Socialista recebeu do povo português é absolutamente decepcionante, desolador mesmo, para todos os portugueses e, creio eu, para aqueles que votaram no Partido Socialista. E, portanto, é preciso arrepiar caminho. É preciso começarmos um ciclo novo. É preciso termos uma economia mais pujante que seja capaz de pagar melhores salários. É preciso gerir os sistemas públicos sem complexos ideológicos que têm afunilado o seu funcionamento e têm conduzido as pessoas precisamente para as respostas do setor privado e social, criando uma grande injustiça na nossa sociedade, que é quem tem dinheiro tem acesso à saúde e à educação, por exemplo, quem não tem fica à porta do hospital ou fica numa sala de aula onde não há professor. A justiça está a funcionar, mas a questão que eu hoje aqui trato não é uma questão judicial, é uma questão política. Há um Primeiro-Ministro que se demitiu, há um Governo que caiu, esse Primeiro-Ministro e esse Governo tinham todas as condições à partida para governar o país, tinham uma maioria absoluta e têm no Parlamento e fracassaram por pura incompetência e incapacidade de dar solução aos problemas das famílias portuguesas. Com certeza.